Olá, tudo bem? Que bom que você voltou. Hoje você veio pra outra consulta dos nervos cranios, não sabe? Bom, eu vou começar colocando minhas lulas e a lupa. Você já sabe os procedimentos, né? Mas eu vou dar uma explicada pra vocês. Deixa eu só colocar minhas lulas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que eu vou colocar? Então, o que eu vou colocar? Tchau Bom, você sabe como que é essa consulta, né? O procedimento. Bom, nós vamos fazer os meus cranião, nós vamos fazer da visão, olfato, paladar, audição. Não vamos fazer do taco, tá bom? Nós mudamos para a sensibilidade do toque. Tudo bem? Que eu vi lá no seu... É, isso. Você deixou marcado que no tato estava tudo bem, isso daí não era um problema. Isso, tá certo. Então, nós mudamos para a sensibilidade do seu pele, que você falou que estava meio estranho, né? Tá, tudo bem. Não é o procedimento, mas nós temos que fazer pra você também. Bom, vamos começar pela visão. Você vai olhar os meus dedos até quando eles sumirem, tá bom? Quando eles sumirem, você fala. Olha aqui para os meus dedos. Sumiu. Agora Esse sumiu? Esse, não? Agora sim. Vamos fazer de novo. Agora sim, né? Vamos fazer de assim agora. Deixa eu ver. Sumiu. Agora deste lado. Prontinho, né? Certo. Agora, vamos fazer o segundo da visão. Eu vou abrir os seus olhos assim. Vai ficar um pouquinho feio, mas tudo bem. E você vai olhar diretamente para a luz, tá bom? Bom, vamos lá. E com licença, eu vou começar por este aqui. Pronto. Tudo bem? Foi. Sentiu. Agora este aqui. Foi. Certo. Bom, vamos continuar agora com o paladar. A visão. Tudo tranquilo. Nada de anormal. Agora com o paladar, eu vou te dar uma dessas balinhas. Tá vendo que cada um tem uma cor e um gosto conforme a cor que está aqui, tá bom? Aí eu vou te dar e você vai falar o gosto que você está sentindo. Tudo bem. Mas eu não vou deixar você aqui a cor da paladar. Bem, vamos lá. Tchau. 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 Bom, eu vou pegar aqui Pronto, abre a boca Pronto, você vai me falar o gosto que você está sentindo Pode dizer Banana, certo Foi uma amarelinha que eu peguei Agora eu vou pegar mais uma São três, tudo bem? Vou pegar mais uma Abre a boca Pronto, fala pra mim o gosto Maçã ou morango? Morango, tá certo Essa aqui é a minha amarelinha de cima E agora a última Abre a boca Agora eu vou pegar mais Então eu vou pegar mais Abre a boca E agora Pode falar Isso É do de fruto É aço Boa Do paladar também Tranquilo Vamos agora do ovado Tá bom? É igual aquela vez O mesmo procedimento Nós temos Soluções aqui dentro Tá bom? É transparente Mas ela tem um cheirinho diferente Isso Aí você vai ter que me falar O que você tá sentindo, tá bom? Eu vou chacoalhar um pouquinho Mais uma vez Tchau. 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 Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui. você vai sentir o que você sentiu? qual o cheiro? é isso mesmo olha que difícil é cheiro de dama da noite sim, aquela flor é isso mesmo vou colocar outra solução vou segurar mais não, não, fica tranquilo a hora que eu coloquei essa outra solução aqui estava, aqui ela desaparece, fica só essa não vai te confundir, pode deixar pronto pode sentir me fala qual o cheirinho desta? esta é mais fácil já vou te cava isso mesmo olha está tudo tranquilo por enquanto, né? ela dá você acertou o olfato a visão agora eu vou fazer a sensibilidade da sua pele, tá bom? eu vou pegar esta chavinha aqui vou tocar você vai fechar os seus olhos e você vai falar pra mim onde que eu estou tocando se é na sua bocheja no seu olho no seu nariz na sua boca na sua testa tá bom? então pode fechar os olhos onde foi? no nariz, certo? outra vez na boca certo? continua com os olhos fechados de novo na bochecha certo? continua com os olhos fechados onde? na testa certo? olha está tudo tranquilo vou dar dez para você por enquanto agora vamos para o último teste que é a audição eu vou falar algumas coisas no seu ouvido e você vai me falar se você está entendendo certinho tá bom? ou se dói alguma coisa quando chega muito perto ou eu comecei a falar do teste lá e você vai me falar se você está entendendo ou se dói tá bom? vamos lá procede 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 entendeu? procede 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 isso agora vamos do outro lado prontinho agora deste lado cirúrgico 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 isso mesmo Bom, seus exames estão todos certos A audição, a missão O matar O fato, a sensibilidade da pele Está tudo certo Como da última vez Enfim na sua pasta, né? Sim, está tudo certo Agora você pode voltar daqui uns seis meses Mais ou menos, tá bom? Daí nós voltamos a fazer Do seu tato E continuamos Com as outras pra ver se mudou alguma coisa Só uma pergunta Quando você estava escutando Você sentiu algo assim Barulhinho, diferente Quando eu falava Zumbidas Nada além Ah, então, está tudo certo Eu vou deixar Marcado aqui na sua pastinha E daí você volta daqui seis meses Obrigada a você Até mais E aí E aí E aí E aí